Olá meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, seja muito bem-vindo também e vamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou mostrar algo que o terraplanista antigo já pescou há muito tempo, já viu uma grande farsa que eu vou mostrar aqui, certo? Mas para a glória de Deus aí, várias pessoas começando agora a pesquisar o assunto terraplana, estão com aquela pulguinha atrás da orelha sobre a NASA. Então vou mostrar algo aqui que eles não viram ainda, certo? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos uma imagem da lua cheia, certo? Quem gosta aí de, quem vive no campo, quem gosta de pescar, de acampar, sabe muito bem que em noites de lua cheia, meu amigo, né? Se a noite está sem nuvens, né? Uma noite limpa de lua cheia, você não precisa nem da lanterna para caminhar ali no pasto, no potreiro, ou caminhar na beira do rio, ou na mata ali no acampamento que você está, né? Então a noite fica super clara, né? Então, bom, quem é do interior sabe disso. Beleza, grave essa imagem aqui. Grave essa informação aqui, beleza? Beleza, agora vamos para alguns fatos curiosos aqui. Olha que interessante aqui, né? NASA fotografa a face oculta da lua em passagem pela Terra. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Beleza, está aqui o site, né? O site da Veja aí. NASA fotografa a face oculta da lua em passagem pela Terra. A imagem revela o lado da lua, né? Do satélite que não pode ser observado da superfície terrestre, né? O que eles estão querendo dizer aqui? Que nós vemos sempre a mesma face da lua. A gente nunca viu o outro lado da lua, né? O lado oculto, né? Como eles chamam, certo? Por uma coincidência enorme. Se eu for colocar em números aqui a probabilidade disso acontecer no modelo do globo, né? Da lua ter a sua rotação no seu próprio eixo, né? Coincidindo com o tempo que ela leva para dar um giro ao redor do globinho. É uma coincidência tão grande, meus amigos. Que se eu for colocar em probabilidade, não teria monitor suficiente aqui, ó. Para colocar todos os zeros, todas as casas decimais aqui, né? Depois tem mais a posição dela ao redor do globo, né? Que é uma coincidência tão grande também, que se ela estivesse um pouquinho mais para cima, ou um pouquinho mais para baixo, a gente não teria o eclipse solar. Mas ela está em uma posição tão perfeita, uma coincidência tão grande, que nessa posição nós temos o eclipse solar. Pois é. Cara, é uma coincidência atrás da outra aí nesse modelo do globo. É o mundo das coincidências, né? Pois é. Mas a NASA, ela se esqueceu de algo aqui. Ela se esqueceu de algo aqui, né? Daí a foto foi feita aí pela câmera épica do satélite Discovery, deve ser aqui, né? A 1.6 milhão, né? De quilômetros da Terra. Quase 2 milhões de quilômetros da Terra. Então o satélite está aqui como se fosse você observando essa imagem, né? Fotografou e filmou também, né? Então aqui um lado oculto da Lua. E o globinho, né? Todo iluminado. Beleza. Vamos ver aqui um vídeo. Ó, o vídeo tem 20 segundos, tá? Eu vou deixar esses 20 segundos pra você chegar aí nos comentários e escrever se você notou o erro. Notou o erro? Então escreva aí nos comentários nesses 20 segundos, ó. Eu vou rodar o vídeo aqui. Beleza. Olha que interessante, né? Coloca nos comentários aí qual o erro que você encontrou, né? Qual o erro que você encontrou? Escreva aí. Eu posso dizer vários aqui, né? Mas beleza, né? Beleza. Certo aí, escreveu, comentou. Agora grave essa imagem aqui também, ó. Grave bem essa imagem aqui, ó. Nesse frame aqui. Beleza? Beleza, né? Acontece o seguinte, meus amigos. A NASA, ela esqueceu algo aqui. Ou foi proposital, tá? Qual a sua opinião? Deixe também aí nos comentários, né? A NASA, ela recebe mais de 20 bilhões de dólares por ano, certo? Para fornecer informações falsas. Orando, cara, para que você garanta que essas informações sejam reais. Sejam reais. Quem nunca viu aí um NASA nático dizer, não, eu garanto que a NASA não mente. Eu garanto que essas imagens são reais aí, né? E que você continue acreditando nelas. Esperando que você seja um concorrente em seu sono contínuo. Que você não desperte. Que você não tenha um despertar da consciência humana. Que você continue esse sono. Que você continue dormindo com esse ninar da pseudociência. Bem, eu te dou a verdade de graça. Porque eu me importo realmente que você saiba a verdade. Nesta imagem da NASA, vemos o lado escuro da Lua. Viajando em frente a uma esfera giratória iluminada. A palavra-chave aqui, meus amigos, é essa. Iluminada. Um globo iluminado. Certo? A NASA esqueceu de, ou, né? Foi proposital de iluminar a face oculta da Lua. Porque o globo aqui está iluminado. Mas ela esqueceu de iluminar a parte oculta da Lua. Era pra ser assim. Porém, né? No lado oculto. Era pra estar brilhante a Lua aqui. E não escura. Pois é, meus amigos, né? Malditos iluminatis da Lua. Malditos iluminatis da Lua. Então, meus amigos, você que está começando agora a pesquisar a Terra plana, né? Os enganos, as farsas da NASA. Continue pesquisando. Pesquise a Terra plana com seriedade. Pesquise o firmamento, o domo. Leia Gênesis. Leia todos os versículos que fazem menção ao verdadeiro formato da Terra. E aí? Pra você, foi proposital? Ou foi um descuido? De ela não ter iluminado a face oculta. Porque, para o morador da Terra, nesse modelo aí, ela está na fase nova. A Lua está na fase nova. Era pra esta parte oculta da Lua estar iluminada. Mas cadê o brilho da Lua nessa ocasião aqui? Será que foi proposital? Será que foi um descuido? O que você acha? Já deixou nos comentários? Pois é. Bom, no começo do vídeo, eu pedi pra você gravar justamente esse frame que eu tinha mostrado aqui. O mesmo frame até que o site da Vê já deixou aqui pra você. Pois é. Eu vou encerrar esse vídeo aqui fazendo um convite pra você. Assista a nossa playlist Erros do Globo. Confirme a sua inscrição. Verifique a campainha, o sininho. Vê se está ativado. Certo? Clica no like. Você está convidado também a assistir as nossas lives que ocorrem pela manhã. Seis e meia, sete horas da manhã. Temos vídeos durante o dia e à noite. Sempre à noite aí. Lives aí. Nós batemos um papo. Sempre assuntos importantes. Assuntos novos aí. Sempre dando um upgrade aí no conhecimento. Que nós tanto amamos. Sobre o verdadeiro formato da Terra. A Terra plana. Certo? Agora eu vou deixar essa mesma imagem aqui. Pra você refletir um pouco. Certo? Será que foi proposital? Será que foi proposital? Bom. A minha opinião, sim. Pra mim, foi proposital. A NASA, ela tira a maior onda da cara dos seus fiéis. É como aqueles pastores falsos de igreja. Que estão ali apenas pelo dinheiro. E nesse caso, esse pastor ganha muito. Mais de 20 bilhões de dólares por ano. Você pode notar aqui que... Nossa, por uma... Por um... Não sei o que aconteceu aqui. As nuvens aqui dobraram... Bem aqui onde eu estou com o mouse. Dobraram uma esquina. Depois dobraram outra esquina as nuvens aqui. Depois dobraram outra esquina. Depois viraram a esquerda de novo. A direita. A direita de novo. Poxa vida. O vento aí... Não fez a curva, né? Dobrou uma esquina. Várias esquinas aqui, né? Ah, interessante. Interessante. Então, meus amigos. Assistam nessa playlist aí. Erros do Globo. A gente vai ficando por aqui. Deixe a sua opinião aí sobre isso. Certo? Pois é, meus amigos. Uma grande palhaçada. Isso que a NASA vem fazendo aí há mais de 50 anos. Porque existe um grande fato que a humanidade tenta negar. A Terra é plana. Isso é um fato. E ninguém passa pelo domo. Pelo firmamento do Criador. Certo? Então, estamos juntos. Seja muito bem-vindo. E até a nossa live à noite. Valeu! E até a nossa live à noite. 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 Obrigado.